Essa noite ela não sai Dizem que me viram andando aí Se me viram não vê mais A noite combina comigo ainda Uso drogas pra minha vibe Sinto que a onda não fica em mim Me jogo daqui, vou pro infinito Não sei se ainda me sinto aqui Essa noite ela não sai Dizem que me viram andando aí Se me viram não vê mais A noite combina comigo ainda Uso drogas pra minha vibe Sinto que a onda não fica em mim Me jogo daqui, vou pro infinito Não sei se ainda me sinto aqui Flutuando nesse beat Colorindo essas noites Chuva reflete, sai luz Tô muito além desse clique Tô muito além dessas duas Não misture nem se ilude Eu tô focado no estúdio Meu refúgio é aquele abraço Nunca perco esse passe Não me perco no percurso Seu coração percussão Sua ciência eu estudo Minha profissão Faça valer a lição Faça valer a lição Essa noite ela não sai Dizem que me viram andando aí Se me viram não vê mais A noite combina comigo ainda Uso drogas pra minha vibe Sinto que a onda não fica em mim Me jogo daqui, vou pro infinito Não sei se ainda me sinto aqui Essa noite ela não sai Dizem que me viram andando aí Se me viram não vê mais A noite combina comigo ainda Uso drogas pra minha vibe Sinto que a onda não fica em mim Me jogo daqui, vou pro infinito Não sei se ainda me sinto aqui Se me viram não vê mais